Esse dia, minha mulher comprou uma fantasia sexual, aquelas fantasiazinhas, sabe? E vou dar um conselho, não é legal não, porque pobre, casal feio, não dá pra fazer fantasia. Casal feio, não dá. Ela comprou, o nome é Domina, tem até nome, Domina Trix. As mulheres tão ligadas, sabe? Calça colada, uma máscara e um chicotinho. É, tipo diazinha com a máscara e o chicotinho. Aí eu tava aqui deitado no celular, mexendo aqui, ela da porta com o chicote e a máscara aqui, assim, ó. Eu falei, Fabrícia, que porra é essa? Você não gosta não? Eu falei, não, é que eu não gostei. Mas eu não entendi por que a máscara. Eu sei que é você, Fabrícia. Não dá, não dá, será? Não dá pra gente inventar nada com você. Eu falei, não, vamos inventar alguma coisa? Ela falou, o quê? Eu falei, eu não sei, não sei imaginação. Ela falou, então vamos fazer de conta que eu sou uma puta. Olha as fantasias de pobre, você vê que bosta. Casal feio. Aí ela falou, então, eu tô aqui, daí eu chego e tu me paga uma bebida. Eu falei, tá bom, vamos fazer, mas tira a máscara. Tô passando mal? Aí ela chegou. Aí eu fingi que paguei a bebida, põe a minha coca aqui na geladeira sem gás. Toma aí. Ela falou, tá, agora você me convence, você me paga pra você comer eu. Eu falei, Fabrício, não faz sentido, Fabrício. Como é que eu vou pagar pra comer? Não faz sentido, Fabrício. Que eu fosse pagar? Aí eu ia pagar pra comer uma coisinha pra outra, Fabrício. Obrigado.